Enquanto permanecer a estrutura mental e emocional adulterada, autocentrada, calculista, vazia de um sentido real em seu viver, permanece o indivíduo como um refém das variações de inquietude e mal-estar. Permanece nele o sentimento de vazio em todas as suas atividades e relações. Em tais atividades e relações, o indivíduo continuará desconhecendo o que é a verdadeira conexão, a real e significativa afetação positiva, permanecendo com ele somente o sentimento de carência, limitação, insatisfação e dependência. Ele permanecerá um ser inquieto, sempre caçando por atividades ou variações de consumo que, em última análise, de modo algum conseguem produzir o fim de seu profundo e disfarçado isolamento emocional. Vá aonde for, faça o que fizer, esteja onde e com quem for, a inquietude do vazio e da ausência de um viver com real propósito estarão sempre com ele. Sem o conhecimento de um estado de ser, além daquele produzido pela adquirida estrutura mental e emocional adulterada, permanece o indivíduo um prisioneiro de si mesmo, com uma vida limitada ao insatisfatório conhecido, a uma limitada rede de contatos que compartilham da mesma estrutura autocentrada e imatura. Rede de contato essa, que só serve para cristalizar ainda mais a imaturidade de tal compartilhada estrutura mental e emocional adulterada. Mesmo que o indivíduo tenha a sorte de vivenciar uma profunda crise iniciática, sem o advento de um libertário derrame de lucidez, o máximo que o indivíduo consegue é a instalação de um observador ácido, que por vezes consegue disfarçar tal acidez com algumas pitadas de filosofia livrescas de terceiros. Ele consegue ver e criticar a compartilhada estrutura, mas, assim como os demais, desconhece um modo de vida plenamente fora da mesma estrutura. Essa capacidade de exercer uma crítica bem embasada quanto ao funcionamento da compartilhada estrutura pode até lhe proporcionar, diante de uma plateia psicologicamente sonâmbula, uma lustrosa capa de respeitabilidade, a qual, na maioria das vezes, acaba ofuscando de vez a possibilidade do indivíduo alcançar o conhecimento de um estado de ser plenamente livre das limitações impostas pela estrutura cuja base está sedimentada num passado de medos, carências, cálculos autocentrados, adulterações e irrefletidos condicionamentos. Enquanto o indivíduo atua com base na estrutura mental e emocional adulterada, o seu comportamento se assemelha com a de um vírus. Ele se encosta num hospedeiro que lhe dê atenção, suga tudo o que dele for possível e, quando se sentir insatisfeito com o que lhe é oferecido por esse hospedeiro, deixa-o e passa a buscar pela atenção de outro hospedeiro, geralmente maldizendo o hospedeiro anterior e reiniciando assim a cristalização de seu comportamento de adulteração. Enquanto funcionando pela estrutura mental e emocional adulterada, para tal indivíduo, gratidão é tão somente uma palavra que, por vezes, se vê acompanhada de um movimento protocolar.